o pedal é isso ai eu tenho quase certeza que é aqui tem que ter fé olha galera esse trecho aqui não estava no pedal mas por ser uma área bonita de mata a gente veio conhecer entendeu? é um trecho que eu quis trazer meus amigos ai para conhecer dar uma descansada respirar tomar uma água agora vamos achar o caminho faz parte ae ae chegamos ai nosso secret point no meio do mato galera isso que é trilha quase 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 caí galera ae muito boa gente animal mais uma cachoeira só quem pedala ae galera vem ae galera maio uuuu 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 E aí